Olá meus amiguinhos do canal Fênix Porta Averte, estou novamente por aqui e novamente com uma receitinha, uma receitinha parecida com a receitinha que nós temos no canal, mas como o prato é muito delicioso, então nós vamos fazer hoje de uma maneira um pouquinho diferente, num outro tipo de recheio. Estou falando aí da famosa panqueca, que eu fiz aqui em casa e foi uma delícia, a gente comeu tudo, e daí deu fome de fazer, tem que comer mais, então resolvemos fazer de outra maneira um pouquinho. Então vou mostrar para vocês os ingredientes que eu vou utilizar aqui. Olha aqui meus amiguinhos, eu tenho aqui o leite, nós temos aqui o queijo parmesão, 3 ovos, pimenta do reino, sal, temos aqui o bacon, uma pimentinha doce, aquela pimentinha, certo? Temos algumas batatas, o óleo, farinha de rosca, o pimentão, a cebola, a salsinha e a pimenta calabresa. Então pessoal, o que vai acontecer? Eu vou cortar essa batata aqui em cubinhos pequenininhos e pôr para cozinhar, porque nós vamos ter que fazer um purê com essa batata, certo? Vamos fazer um purê com essa batata, certo? E depois a gente tem que cozinhar a batata, aí nós demos prosseguimento no vídeo, ok meus amiguinhos? Bom, como nós vamos fazer aí um purê, então já é importante que nós já cortemos aí em pedacinhos pequenos, né? Que vai nos ajudar aí depois quando for para moer, né? Certo? Opa, aqui, aí vamos, vou cortar um cubinho. Cozinha mais rápido e mais fácil depois para moer, né? Certo? Vamos ver. Vamos ver se eu faço essa receitinha aqui mais rapidinho, né pessoal? Ó, colocamos toda ela aqui, certo? Isso. Ah, uma batatinha. E pessoal, já vai aproveitando e deixando aquele joinha esperto, né? Afinal de contas, o joinha ajuda muito aí na divulgação, no, 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 no... Digamos, para mim ter uma noção como é que está ficando os vídeos, né? Se o pessoal está gostando, se não, né? E algo parecido, certo? É um ponto de referência, pessoal, né? Quem é inscrito no canal, muito obrigado. Quem não é, se inscreve, né? Que ajuda aí e será muito bem-vindo os amigos novos que comparecerem no canal, né? E os membros aí, muito obrigado, né? Pela última estreia aí que o pessoal participou. Opa, quase cortei meu dedo aqui, gente. Ui! Você viu, passou um tiquinho da... Da luva ali. Deixa isso aqui de um lado, que está vindo fora da tábua. Certo? Vou cortar tudo aqui. Então, já estou aqui com a minha panela, certo? Vou despejar aqui essa batata, certo? Pronto. Aê! Vamos colocar aqui, pessoal, aproximadamente aqui, ó... Uma... Quase uma colher de sal aqui, só para ela, né? Para ela já pegar aí um temperinho, né? E aqui, como nós vamos aí fazer um purê, então não vai muito tempero. Vai só mais o sal mesmo aqui, ó... Para cozinhar, certo? Então, logo essa batata vai ficar cozida, né? E daí nós voltamos novamente para dar seguimento no vídeo, ok? Enquanto, enquanto nossa batata vai cozinhando lá, nós vamos cortar aqui os pimentões, né? Já vamos ir adiantando essa parte do recheio da panqueca, certo? Pessoal, eu estou fazendo esse vídeo dessa panqueca porque ele é uma panqueca diferente daquela panqueca que nós fizemos anteriormente, né? Que também é gostosa, né? Só que essa aqui é mais... Mais... É... Num formato diferente, né? Vocês vão acompanhar no vídeo aí, vocês vão ver já que ela é bem diferente, né? Aqui é essencial que nós cortemos bem, 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 bem mildinho aqui o pimentão para que fique beleza mesmo, né? Mesmo porque nós vamos... Para nós montarmos lá, vai ficar bem diferente. Então, vamos deixar esse vermelho aqui e vamos cortar o verde. Pessoal, atentos nos comentários dos vídeos, né? Como eu comentei aí numa live, minha anterior, que a gente fez aí. Então, numa questão de valorização dos amiguinhos, né? Porque às vezes um amiguinho vem, tem todo aquele tempo, né? Para assistir o vídeo, comenta, né? Então, um reconhecimento a esse pessoal que tem deixado uns comentarizinhos bacanas, para mim, incentivando, comentando sobre o vídeo, elogiando o vídeo e tal, elogiando o meu trabalho, é que eu resolvi fazer aí, de vez em quando, um apanhado dos comentários, né? Dos canais que comparecem nos vídeos, né? E fazemos aí um sorteiozinho, né? No sentido, né? No sentido de reconhecimento, de carinho, pessoal. Não é na questão de visualização de nada. É mais mesmo para agradecer, né? É uma forma de agradecimento, né? Porque, afinal de contas, a pessoa tira o tempo, tira alguns minutos, né? Para comentar. Então, isso é muito importante, né? Porque o comentário, ele engrandece, né? O trabalho da gente, fica satisfeito, né? Sabe a opinião de cada um, né? Certo? Eu vou terminar de cortar esse pimentão aqui, pessoal. Daí, nós já damos sequência no vídeo. Bom, amiguinhos, cortei aí, ó. Bem picadinho, né? Porque nós vamos fazer uma montagenzinha. E é interessante que ele fique bem miudinho mesmo, certo? Agora, vamos dar uma cortadinha na nossa cebola aqui, né? Então, eu estou usando nessa panqueca, três cabecinhas de cebola pequena, né? Então, é mais ou menos isso, né? Você dosa aí, porque muitas vezes, né? Eu não encontrei cebola grande no mercado. Então, eu acabei comprando pequenininha, né? Por isso que eu estou usando três cabeças aí, né? Então, você dá uma olhada aí, conforme o tamanho da cebola, é a quantidade, certo? Também, da mesma forma, cortamos bem picadinho aqui essa cebolinha, certo? Pessoal, tem essas pimentinhas, ó. Pimentinha doce, né? Então, eu já cortei a cebola, cortei aqui o pimentão. Agora, vamos cortar na nossa pimentinha aqui, ó. Cortar de maneira, mais ou menos, aqui... Pode cortar com semente, tá, pessoal? Não tem problema nenhum aqui, que essa pimentinha é doce, né? Ela não tem problema, né? Também, né? Se você desejar e quiser colocar aí uma pimenta mais picante, sem problema, né, pessoal? Certo? Vamos ver. Nossa! Não sei vocês aí, pessoal, mas eu sou... Olha, pimenta, pimentão, pimenta do reino, pimenta malagueta, pimenta... Tem aquela outra, tem uns tipos de pimenta. Eu adoro pimenta, né? A pimenta, ela dá um... Um fescor, dá um sabor diferenciado no alimento. Parece incrível, mas é difícil fazer uma receita que seja... Se for salgado, é... Ele vai pimenta. Não tem como não ir pimenta no meu... No meu... Digamos, aí... Uma picadinha aqui nela. Certo? Prontinho. Então, está cortada a nossa pimentinha. O queijo de parmesão, o queijo é uma coisa que vai ficar a seu gosto aí, né? E eu vou dar uma pequena raladinha nele aqui, certo? Tá? Vou ralar essa pecinha de queijo aqui. Que como eu falei pra vocês hoje, essa panqueca de hoje é uma panqueca diferente, pessoal. Né? Então... Olha... Vocês já estão mais ou menos imaginando, né? Porque panqueca recheada, né? Recheadinho com esses ingredientes que eu estou fazendo aqui... Misericórdia, né? Certo? Essa questão do queijo aqui é meio... Meio... Digamos... Vai aí de vocês aí dosar a quantidade que vocês pretendem colocar, né? Como eu estou fazendo essa quantidade aqui... De panqueca, né? Então... Eu vou fazer essa quantidade de queijo, né? Mas é meio que opcional aí a quantidade de queijo, né? A ser colocado na sua panqueca aí, pessoal. Né? Meus amiguinhos... Dê uma olhada aí, ó... Pra vocês me falarem aí qual das panquecas, né? Porque agora tem duas, né? Qual que vocês mais gostaram, né? Se essa aqui... Nesse sabor... Ou aquela recheada lá com... Com carne moída, né? Aí, ó... Nossa! Eu fico só imaginando, hein? Pera aí... Aí... Então... Eu vou pôr essa quantia aqui, certo, pessoal? Olha aí, ó... Certo? Tá raladinho, né? Certo? Amiguinhos... Já... Já... Já estamos com os três ingredientes que vai acompanhar aqui a... 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 Digamos... A panqueca... E agora, ó... Nossa batata está cozida. Então eu escorri a água... E agora nós vamos moer a batata aqui, né? Entende? Então essa batata, ela só está... Só com o sal, né? Pessoal... Certo? Então vamos moer ela bem moidinha, né? Certo? Aqui... Ó... De maneira que ela fique bem... Bem moidinha, né, pessoal? Fica, digamos, realmente... Bem... Bem... É... Bem massinha, né? Certo? Não vai leite, não vai nada. Só vamos só moer a batata. Ok? Estamos aqui, meus amiguinhos. Bom... Eu coloquei aqui, né... Uma frigideira, certo? Com um pouco de óleo, né? E nós vamos fritar a nossa cebolinha. Certo? Uh... A... Essa parte aqui é no... No nosso fogo, né? Vamos fritar aqui, ó... Vamos aproveitar e colocar uma pimentinha do reino, aqui em cima, né? Listo... Uma pitadinha de calabresa, né? Listo... Vamos mexendo aqui, ó... Né? A ideia é dar uma murchadinha, né? Não pode deixar queimar, né? Certo? Deixa eu fritar aí... Olha aí, meus amiguinhos... A cebolinha já pegou uma corzinha, né? Então, agora nós vamos colocar o bacon, né? Vou colocar o bacon aqui... O bacon, ele vai... A cebolinha já pegou uma cor... E ele vai dar uma pequena pitadinha no bacon, aqui... Junto com a cebola, certo? Né? Vai sempre mexendo aí... Para evitar de... De ficar torradinho, né? Para tostar, dá uma pequena murchada, né? Ali, ó... Certo? Se quiser colocar... Nessa receita aqui, eu não coloquei alho, pessoal... Por incrível que pareça, eu não coloquei alho, certo? Né? Pode ter o pessoal estranhar aí... Mas... Eu não coloco alho, né? Agora, nessa parte aqui, pessoal... Já vi uma picadinha... Eu vou acrescentar o nosso pimentão... Acrescentar o nosso pimentão... Pimentão verde... Pimentão, né? Se quiser colocar também pimentão amarelo... Também pode, né? Eu coloquei só do... Do verde e do vermelho, né? Então, nós vamos dar uma... Uma apuradinha aqui... Até... Ele... Dar uma boa murchadinha aqui, certo? E já voltamos aí... Olha, já está aí... Meio murchinho, né? O pimentão... Tá? Já deu uma... Uma murchadinha, tá? Uma apuradinha... Agora, nós vamos acrescentar aquela pimentinha nossa, né? Aquela pimentinha doce, né? Isso... Olha... Só a cor... Só a corzinha disso aqui, né, pessoal? Tá? Um dia pode ser que tenha uma tecnologia aí que mostre, né? Mostre o... 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 O aroma... O perfume... Brincos lápis... O que só daqui... Esse vaporzinho aqui, ó... Eu... Fritando aqui... Eu vou dizer uma coisa pra vocês... É... É... É complicado, ó... É muito delicioso, né? Certo? Pode ver que eu continuo mexendo aqui, ó... Não deixo, né? Não pode queimar, né? Não pode... É... Murchar mesmo... Tá? Tá? Murchadinha aqui bacana... Certo? Certo? Tá quase no ponto aqui... Olha, pessoal... Quando está aqui, ó... Ele está praticamente quase pronto... Então, nessa etapa, né... Eu não coloco antes porque ele some, né? Porque alguns condimentos... São de maneira... São muito sensíveis ao calor, né? Então, agora que eu vou acrescentar aqui... A salsinha e a cebolinha... Certo? Eu só coloco no pinal... Devido ao fato dela... Dela ser bem... Bem sensível, né? Eu não quero que ela perca aí o... 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 Digamos, o sabor, né? Deixa aqui, enquanto ele vai... Enquanto ele vai tostando um pouquinho aqui... Essa parte, né? Aqui, meus amiguinhos, ó... Vocês dão uma olhada aqui, ó... Então, o que aconteceu? Eu moí aqui, ó... Com o garfo, né? Certo? Ó... Então, ele ficou uma... Uma... É... Moída, né? A gente cozinhou aí a batata... Tiramos a água, né? E... Aí, a gente deixou essa... Moidinha aqui, ó... Certo? Então, essa parte aqui é... Bacana! Então... Vamos deixar assim aqui... Agora aqui, pessoal... Olha... Ele já tá bacana aqui, que já tá no ponto, certo? Então, o que que vai acontecer? Nós vamos pôr... Todo esse... 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 Esse trabalho... Lindíssimo! Aqui em cima... Dessa batata... Essa batata moidinha aqui... Opa! E... Isso! E agora nós vamos dar uma pequena mexidinha aqui, pessoal... Olha aqui... Que maravilha! Certo? Vamos mexer bem aqui... Para nós misturarmos... Deixa eu tirar daqui... Porque aqui... O fogão tá muito... Muito balento... Olha... Certo? Fazemos essa mexida aqui... Certo? E agora que tá nesse ponto aqui, pessoal... Nós vamos acrescentar... O nosso... O nosso... Queijo... Né? O nosso queijo aqui, ó... Olha o nosso queijo, né? Vamos acrescentar... Vamos acrescentar nosso queijo aqui, ó... Nessa... Nessa pasta, né? Olha... Olha que beleza! Vamos acrescentar mais um pouquinho... Dá um pouquinho, já... Agora eu vou dar uma pequena ligada aqui... No fogo... Baixo, pessoal... Fogo baixo... Né? Só pra ele dar uma aquecidinha... Né? Nessa... Nesse... Nesse... Nesse bolinho... Que a gente... Nós estamos fazendo aqui, ó... Né? Ele é sequinho mesmo assim... Certo? Aí... Vou deixar ele aquecer um pouquinho aqui... Ó... Olha que bonito... Certo? Bom... Enquanto ele dá uma pequena aquecidinha aqui... Nós vamos pra outra... Nós vamos pra outra... Etapa, né? Que é a etapa da massa lá... Certo, pessoal? Bom... Amiguinhos... É... Já fizemos lá a parte da massa, né? Do recheio... Agora nós vamos fazer a massa da panquequinha... Então eu vou acrescentar aqui... Três ovos... Certo? Vamos acrescentar aqui... Quase que eu derrubei... Quase um copo de óleo... Certo? E uma pitadinha de sal aqui, pessoal... Né? Mais ou menos isso aqui, ó... Que nós já temos um pouco de sal lá na parte da panqueca, né? Vamos... Bater aqui, pessoal... Vamos dar uma pequena mexidinha... Vamos acrescentar aqui o leite... Em princípio, vamos pôr aí... Praticamente quase tudo, né? Listo! Bom, aqui, amigo... Nós colocamos o leite... Então vamos começar a acrescentar a farinha aqui, certo? Tá? Farinha de trigo aqui, ó... Isso aqui é uma massinha pra panqueca, né? Então... Conforme... Conforme nós... Conforme você... A gente faz aqui... Mais ou menos você vê o ponto dela, né? Certo? Vamos acrescentar mais um pouco... Vamos pôr mais um tiquinho de farinha aqui... Pessoal, a quantidade dos ingredientes... Eu vou deixar na descrição do vídeo, certo? Porque, às vezes, conforme você tá fazendo aqui... Eu não costumo falar muito antes... Porque eu notei o seguinte... Que, muitas vezes, você tá fazendo aqui... E pra você chegar ao ponto que você precisa... Né? Opa! Você... É... Precisa... Aumenta... Às vezes um pouco mais... Um pouco menos, ok? Olha... O ponto da massa é essa aqui, certo? Então eu peguei uma concha aqui, ó... E agora nós temos a frigideira, né? Certo? Certo? Isto... Vamos dar uma... Uma... Ela vai assando nossa massinha aqui, certo? Certo? Teve um tempo que eu virava isso aqui, ó... Teve um tempo que eu virava, pessoal... Hoje em dia eu não viro mais... Hoje em dia eu não tenho mais essa... Essa proeza aqui, né? Certo? Deixa eu tirar essa aqui, bem bacaninha... Certo? Deixa eu pegar ela aqui... Listo... Aí, ó... Olha... Até que deu, né? Vamos fazendo as massinhas aqui, pessoal... Aí, ó... Certo? E agora... Olha... Damos uma soltadinha... Um lado... Fica bem redondinho, né? Certo? Tô evitando de virar aqui, pessoal... Porque vai que eu erro... Aí... Aí já complica, né? Então melhor... Melhor eu não... Não tentar... Virar... Eu era bom nisso, né? Antigamente, né? Certo? Então você faz aí a quantidade de... 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 Massinhas que você vai utilizar, né? No caso aqui eu... Estou fazendo mais ou menos... Vou gastar aquela massa ali, pessoal... E assim que estiver pronto... Aí... Opa... Mais uma... Agora vamos para a próxima... Bom... As massinhas estão aqui, pessoal... E agora, ó... Três ovos... Né? Coloquei três ovos aqui na... Numa baciazinha... Vamos dar uma mexidinha aqui, ó... Certo... Vamos acrescentar, pessoal... Um pouquinho de trigo... Misericórdia... Vamos acrescentar um pouquinho de leite aqui... Senão vai ficar muito duro... Vai ver... Eu bati aquela massa nesse sentido, certo? Batemos a massa assim... Nós temos a massinha aqui... Temos a nossa... Batatinha aqui, ó... Com aquele... Queijo e tudo mais que nós fizemos, né? Bom, amiguinhos... Colocamos a... Essa quantidade de massa aqui, certo? Né? Aí nós... Damos uma pequena... Aqui... Enroladinha, certo? Fechando... Os cantinhos, né? Isto... Agora nós... Molhamos aqui, ó... Molhamos aqui... Damos uma pequena molhadinha... E... Passamos aqui na... Farinha de rosca, né? Certo? Isto... Ok? Vou pegar mais uma aqui... Ó... Faz uma baguncinha... Mas é uma baguncinha gostosa, pessoal... Olha... Certo... E... Devemos... Listo... E... Parque... É... Um... 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 Ok, então eu vou enrolar Todos aí pessoal, daí nós já Voltamos com a outra parte, certo? Bom amiguinhos Coloquei um pouquinho de ovo na frigideira, certo? Agora que nós passamos na farinha de rosto Que passamos na massinha de ovo lá Nós vamos aqui Botar pra fritar Aqui pessoal Opa Aí Nós vamos fritar nossas panquequinhas Certo Listo E frita com um pouquinho de óleo Pra não Pra ela não Não encharcar, né? Certo? Isso aqui ele vai dar uma douradinha, certo? E ele vai ficar bacaninha Aí, né? Então ele vai dar uma douradinha aqui Certo, pessoal? Como tudo que tá dentro aqui já tá Cozidinho, certo? Então agora é só nós tirarmos aqui, né? Certo? Tiramos a panquequinha, né? Olha Listo Listo Não é a panquequinha, né? É um panquecão, pessoal Opa Listo 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto